Fala pessoal, beleza? Tudo bom? Então, eu tô aqui pra te mostrar o nosso pack exclusivo pro dia dos namorados, tá? Se você ainda não conhece, a gente tem um mega pack de stories animados Onde a gente tem mais de 3 mil templates de stories totalmente editáveis no After Effects, tá? E agora, para o dia dos namorados, a gente criou um pacote exclusivo Que tá tendo atualização todo dia, ou seja, todo dia a gente tá colocando material novo Referente ao dia dos namorados, tá? Agora vamos pra tela do computador que eu vou mostrar isso pra vocês aqui Se você quiser dar uma olhadinha no nosso pack completo, tá? Aqui na descrição eu vou deixar o link pra vocês, tá? É www.agenciabest.com.br barra stories, tá? Dá uma olhadinha lá, tá com valor super bacana agora por causa da quarentena E também em compensação do dia dos namorados, beleza? Vamos lá então, aqui pra tela do computador eu vou mostrar pra vocês Quem adquiriu o pacote vai ter direito a entrar nessa pastinha aqui chamada dia dos namorados A gente compartilhou ela com vocês, tá? Nosso drive Onde a gente foi quem animou esses stories Fizemos todas as edições e as animações dele, tá? Então aqui todo dia a gente tá vindo e colocando uma pastinha nova Ou seja, cada pastinha dessa significa que é um projeto novo por dia dos namorados, tá? Fora os mais de 2 mil templates animados que a gente já tem no nosso pacote normal, tá? Então aqui se eu abrir a pastinha 01 Eu vou ter aqui dentro como pré-visualizar o story antes de baixar Então eu não preciso baixar com a minha máquina pra ocupar espaço Mas eu posso verificar se eu tenho interesse nesse story Se é esse o projeto que eu quero E daí sim depois baixar Pra visualizar é bem simples Você dá dois cliques aqui em cima do vídeo Ele já começa a rodar, tá? Você vai ver as animações aqui Tudo nele é editado Desde os textos até as fotinhas que tem aqui Tudo dá pra alterar, tá? E eu vou ensinar também nessa aula como fazer isso Beleza? Ok Voltando pro pastinha dos namorados Eu tenho os outros projetos Cada pastinha dessa tem um projeto diferente E todos eles animados, tá? E se você notar Aqui por exemplo Além do vídeo a gente tem uma pastinha aqui em cima Ó 04 Best Agência P Editar Para editar, tá? Então se você gostou desse projeto E você quer editar ele Como funciona? É simples Tem a pastinha aqui Ó Você vai clicar com o botão direito em cima dela E vai clicar em fazer download Você não precisa nem fazer o download do vídeo, tá? Você clicando ali em fazer o download Ele já vai baixar o projeto, tá? Agora eu vou mostrar aqui no computador Como fica ele já baixado, tá? Quando ele tá baixado Vai ter essa pastinha aqui, ó Você vai extrair ela Ela vem zipada Você vai extrair ela E ela vai aparecer assim, tá? Dentro Vai ter aqui o projeto em After Effects Onde você vai abrir para poder editar Para abrir é simples Você vai dar dois cliques Ele já vai abrir o After Effects aqui com o projeto, tá? Ele só espera carregar E já iniciamos a aula Bom A hora que o projeto abrir Ele já vai abrindo de cara nessa tela aqui, tá? Onde a gente vai ter algumas coisas aqui na linha do tempo, tá? A primeira layer aqui de baixo A primeira camada Como vocês preferirem Na linha do tempo Vai ser a nossa música Onde a gente tem a música de fundo Caso você não curtiu a música Para alterar é simples Eu já vou te ensinar agora de cara como fazer, tá? Você pode clicar, selecionar ela Dá um delete Ela vai apagar daqui E você vai importar uma nova música Você pode importar de duas maneiras Você vai na sua máquina Localiza a música que você quer Vamos ver se eu tenho mais alguma música aqui Eu não botei, eu botei a mesma Mas eu vou colocar ela de novo Você seleciona qual você quer e arrasta E joga para dentro do programa Ó, no momento que você arrastou E jogou para dentro do programa Ela já vai estar aqui Você dá um play Ela já vai tocar, tá? Se você quiser sincronizar De acordo com qual a parte da música você quer Você vai ter que aqui Fazer um trabalhinho um pouco manual Você pode ir arrastando a linha do tempo Você pega e vai arrastando E vai dando um play Para ver se está no tempo certo que você quer Ok? Sendo assim, você sincroniza Onde é o início e fim da música Para bater certinho com o seu story Bacana? Vamos lá Se eu der um play nele Ele vai rendenizar De acordo com o pré-projeto Que você viu lá em MP4 Já exportado Mas agora como eu faço para editar Os textos Até essas imagens desse pacotinho Se eu quiser alterar por algum produto Como funciona? Vamos lá Além disso A gente tem aqui a camada de fundo Camada de fundo A princípio a gente não vai mexer É que é só um preenchimento aqui De outra cor Então a gente não vai mexer nela Mas os textos Tem a camada de texto Na principal você vai dar dois cliques Em cima do texto Como eu estou fazendo aqui Ele já vai abrir a camadinha texto Aqui em cima Com alguns botões editáveis Vocês podem ver aqui Eu clicando em cima De cada um desses Ele já vai dizer para mim Qual a camada que eu vou editar Ela já está configurada a animação Então eu não mexo aqui na linha do tempo Para não desconfigurar a animação Ok Então vamos lá Eu quero editar A logo aqui Eu quero botar o nome da minha empresa Eu vou dar dois cliques aqui em cima E já vai abrir para mim editar Então eu posso colocar aqui Vamos botar agência Best Só vamos botar agência aqui Isso Show Já botei ali A minha empresa Tá E eu posso editar também Esses aqui Funciona da mesma forma Eu dou dois cliques E posso editar o que eu quiser Vamos escrever aqui Nesse Dia Doce Por exemplo Olha só Lembrando sempre de desligar o caps Porque com o caps ligado Ele não consegue rendenizar Para a gente poder ver como ficou Então ele já vai animar Com o texto que eu coloquei aqui em si Tá Facilitando muito E deixando muito rápido Em cinco minutos Você deixa isso aqui pronto Então aqui está totalmente pronto Tá E aqui por último Tem o texto aqui embaixo também Onde você pode escrever alguma frase De acordo com a sua lógica Ok Terminei de editar os textos O que eu faço Eu fecho aqui a camadinha Texto que está aqui em cima Fecho ela Vou fechar a background também Que eu não vou ocupar agora E vai estar aqui Ó Pode ver que ela já alterou tudo No nosso projeto principal Tá Como a gente Kids Tá Como a gente Designou ali na 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 pré-composição do texto Ok Agora para eu editar Essas imagens E isso funciona Para qualquer projeto Que está no nosso painel Para editar Tanto Essas imagens Ou foto de personagem Que tem a mesma forma Tá Então aqui Vai ter a pré-composição De presentes editáveis Eu vou dar dois cliques em cima E eu tenho Três camadinhas aqui Tá A primeira Ela está solta Então O que eu faço É Na primeira Eu vou Pre-compor ela primeiro Ó Ela vai pré-compor aqui Eu dou um aqui E vai ficar todas iguais Agora sim Para editar é simples Para eu não perder a animação Eu vou dar dois cliques Na primeira Ele vai abrir a imagem Só a imagem da primeira Para mim De uma delas Tá Eu quero botar de um produto Eu já deixei baixado Da internet Já baixei aqui É Na minha área de trabalho Um par de tênis Por exemplo Você pode usar Para qualquer ramo Né Par de tênis Eu vou arrastar ele Igual eu fiz com a música E vou jogar ele aqui dentro Ó Pode ver que ele já colocou Para mim Porém ele ficou ainda Aparecendo a imagem Lá de fundo Eu vou vir aqui Eu posso Clicar lá de baixo Deletar Né A imagem Pronto Sumiu Vou pegar A ferramenta de seleção Selecionar A camada aqui E vou Redimensionar Tá Então vou redimensionar ele Para ficar bacana No meu projeto Vou deixar mais ou menos Aqui assim Ok Beleza Eu quero ver como ficou Eu fecho aqui Ele vai ficar assim Não curti Quero botar mais para baixo É simples Você vai pegar E vai arrastar ele mais para baixo Pode vir aqui em Presentes editáveis E verificar como ficou Ó Bacana Se você quiser incluir É No lugar desses outros pacotinhos Outras imagens Funcionar da mesma forma Você vai vir aqui Na segunda Aqui você pode deletar As camadas que estão aqui Tá Deletei E vou pegar A imagem que eu quero Então vou pegar aqui O tênis novamente Que eu só baixei uma Mas você pode pegar Qual você quiser E redimensionar ele Para ficar Como você preferir No Stories Para verificar Volta em presente editável Como eu mandei antes E está ali já E vamos fazer isso Com a última também Vou dar dois cliques Vou apagar as camadas Que eu tenho aqui E vou pegar O tênis novamente E jogar aqui Tá Vou redimensionar ele Vou deixar ele aqui assim Vamos ver se eles estão Alinhados É Mais ou menos Com o tempo Daí você pode Mexer aqui É só um tutorial Para você saber Como funciona mesmo Para editar os stops Tá Então está mais ou menos assim Eu vou pegar Vou dar uma mexidinha aqui Vamos ver É um pouquinho para cima Ó Show de bola É Como eu preciso ver agora Como ficou no meu projeto Como eu faço Eu posso fechar todas Essas outras camadas Que eu abri aqui E eu posso ver agora No meu projeto E a gente pode ver Isso em animação Vamos lá Vamos soltar e dar um play Para ver como ficou Olha só que legal Normalmente Quando a gente está Reninizando Ele sempre faz a primeira vez Mais lenta Que o normal Porque ele está Reninizando toda a animação A partir do momento Que você vê Que essa Essa linhazinha Ficou toda verde Ele já vai estar Rendenizado Sendo assim Você pode Visualizar ele Com uma velocidade Normal Digamos assim Tá E assim como O projeto anterior Porém agora Ele encaixou com As nossas edições Tá Para fazer agora Agora é só você Exportar na verdade E está postando Nas suas redes sociais Tá Então ele já fica Tudo com animação Como o projeto principal Beleza Eu espero que vocês Tenham curtido Todo dia a gente Vai estar incluindo Um projeto novo Aqui no pacotinho Do dia dos namorados Tá Lembrando que Nosso painel Do MegaPack É sempre atualizado E totalmente editável Então se você Não tem acesso ainda Corre lá Garante seu acesso É um acesso vitalício Você não vai perder Seu acesso daqui Cinco, seis meses Então Você vai ter Todo o suporte Toda a ajuda Da nossa equipe Aqui também Beleza Espero que tenham curtido E até a próxima